A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians volta a dizer o que eu disse ontem, feliz por ter vencido e triste por manter Lázaro, feliz pela vitória e triste pelo futebol apresentado, feliz por ter ganho e triste por imaginar o que vem pela frente. O Corinthians é um time amontoado em campo, parece um time de casados e solteiros, jogadores fora de forma, jogadores sem condição física, de manter um embate em alto nível com qualquer outro adversário, chegando atrasado em bolas. O Corinthians dando uma entrada ontem completamente desnecessária no jogador do Cruzeiro. E digo mais, o Corinthians precisa voltar a pensar grande. Quando eu falo voltar a pensar grande, é ter realmente um planejamento que inclua ser campeão, não apenas participar. Semana passada foi uma semana muito quente no Parque São Jorge, há quem diga, a semana que o Corinthians pode ter novidades, vamos esperar. Há muita gente que não acredita em novidades dentro do Parque São Jorge. Hoje, a corrente para que seja trocado o treinador no Corinthians hoje é muito maior do que antes. E eu não consigo entender como alguns comentaristas, alguns conselheiros trabalham na televisão, ficam falando que não podem colocar jogador jovem para jogar, tem que colocar os superiores contra o argentino junto com jogar Paulinho, etc. Eu acho isso um absurdo, é uma rasgação de seda dentro do Corinthians desnecessária, onde um time que não vem apresentando um futebol digno do seu tamanho há muito tempo, mas as pessoas preferem continuar rasgando seda, sabe-se lá por quê? Por amizade, por entrevistas ou simplesmente por achar que aquilo que está sendo apresentado por ex-atletas do Corinthians ainda é o futebol para ser campeão. Eu me fico indignado, desculpe até a palavra, falei até errado, quando vejo o Neto, por exemplo, que foi profissional com 16 para 17 anos, falar que não dá para jogar com jovens para ser campeões, e ele disputou o final pelo Guarani. Ué? Então você não podia disputar a final com 17 anos, 8, 19 anos, Neto? Uma pergunta. Eu acho que o cara não tem qualidade, ele tem que amadurecer no campo. E ontem o nosso técnico já ia cometer uma outra atrocidade, quando ia tirar o Matheus Araújo, o autor do gol, para colocar o Pedro, porque o Matheus entrou no lugar do Guarani, quer dizer, os meninos entram, eles têm alguns minutos para mostrar alguma coisa, não mostrou sair do time. Um Paulinho da vida entra que não está conseguindo nem correr mais, ele sai aos 42 do segundo tempo, e olha, ele sabe lá por quê. Matheus Bidu estava bem no campo, ele tirou no final para colocar o Fábio, para quê? Há quanto tempo você não vê ex-jogadores, jogadores veteranos apresentando um bom futebol? Então você chega à conclusão que quem manda no vestiário são realmente os veteranos. Mas eu já volto para falar mais um pouco sobre disso. Antes, eu quero falar do nosso parceiro que é o Fala Timão, vai passar um vídeo rapidinho, e depois eu vou deixar linkado nos comentários um link para que você possa pedir o seu chip. Olha, cara, é top, não percam, e vocês vão gostar muito de utilizar o Fala Timão. Legal? Eu já volto. Salve, salve, fiel! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar da Fala Timão? Não? Vem comigo, então. É o seguinte, o Fala Timão é uma telefonia móvel, é isso mesmo, chip para o seu celular totalmente corinthiano. Quando você colocar o celular, está escrito Corinthians na barra da sua sinal de antena, né? E o Fala Timão vem com esse chip top, que você poderá curtir muito. E um detalhe, hein? Quando você usar a internet, sabe aquela, você tem lá um, vamos supor, 30 gigas no mês. Tá ok? E você não utiliza esses 30 gigas, não há problema. Você usou 25 no mês, sobrou 5. Na sua próxima recarga, esses 5 gigas vêm para o próximo mês. Então, você sempre terá direito a usar aquilo que você pagou. Tem sinal em qualquer lugar, inclusive na arena, para mandar seus reels, mandar seus stories. Aproveita o Fala Timão. É uma telefonia feita para mim, para você, para nós, corinthianos. Eu estou usando, está top. Olha o chip aí, aproveita. Link na descrição do vídeo. É só clicar, pedir o seu. Olha, nós colocamos 100 primeiros chips. Mas se eu bater um papo com o pessoal da Fala Timão, eles me deram mais 100. Para que você tenha o seu chip gratuitamente, apenas precisando fazer a primeira recarga, que pode ser de 25, 35, 45 ou 75 reais. Pode fazer portabilidade, manter o seu número, não há problema nenhum. Vem comigo, vamos juntos. É Fala Timão e salve o Corinthians. Tamo junto, Fial. Forte abraço. Valeu. É isso aí, Fial. Peça já o seu, estou usando. É top. Legal? Ontem eu vi uma declaração do Guedes e eu achei muito engraçada a declaração do Guedes. Ele saiu em defesa do Fernando Lázaro, falou que o trabalho é muito bom, que ele trabalha demais, que os treinos são sensacionais. Guedes, o time terminou em sétimo lugar no Campeonato Paulista, irmão. Você vem fazendo gols, parabéns pelo seu futebol, mas para de fazer média. A gente sabe que você não gostou do VP que o português batia de frente com você. E há quem diga que você reclamou também para o treinador por não ter jogado contra o Remo. Primeira coisa, Roger Guedes, vocês só dão declarações assim quando o time ganha. E não ganhando, desculpe o Cruzeiro. O Cruzeiro também não apresentou nada. E eu tomei, olha, torcido do Cruzeiro, que se preocupe com o time deles, hein? Então, já que você está falando que o trabalho é muito bom, então sejam campeões de alguma coisa primeiro. Primeiro nos classifique para umas oitavas de final de Libertadores, nos leve à frente numa Copa do Brasil e sejam protagonistas do Campeonato Brasileiro. Aí, Roger Guedes, você pode virar público e falar, olha, o trabalho é muito bom. O clima realmente é muito bom. Essa história do clima, ninguém suporta mais churrasquinho, ninguém suporta mais confraternização e o futebol é horrível. O time do Corinthians Guedes não jogou nada ontem. Dois gols e vou te falar, para mim o Gil fez falta no segundo gol. O Gil deu gol. Da mesma forma, quando o Gil erra contra a gente, eu reclamo. Eu quero ver o time ganhar na bola, irmão. Eu não vou aceitar o Fagner dando pancada no cara de graça para tomar um cartão vermelho e prejudicar o time no momento que o time mais precisar. Eu não posso aceitar o Gil, que não consegue mais acompanhar ninguém na velocidade. Ah, Marcos, eu dei dois cabeceios lá no ataque. Cara, e os gols que o Corinthians toma pelo lado esquerdo? Então, assim, Roger Guedes, gosto, estou gostando do seu futebol, estou gostando da sua entrega, mas não vou compactuar com a sua fala. Por quê? O time terminou em sétimo lugar no Campeonato Paulista. Faça uma enquete, Guedes. Veja como se a torcida está satisfeita com a intensidade desse time, com a velocidade desse time. Se a torcida está satisfeita com o sétimo lugar no Campeonato Paulista, com todo o respeito ao Grêmio, perder para o Remo, lá, lá, no Pará, do jeito que perdeu, não só para o perder, mas perder de uma forma ineficaz. O time não fez nada em campo, não apertou o Remo em momento algum. E ontem eu vi um Cruzeiro marcando o Corinthians lá em cima, e o Corinthians acuado em campo. Sobre você, Fernando Lázaro, realmente você não serve para ser treinador do Corinthians. Você ia sacar o garoto para colocar outro, porque você não tem coragem, você não tem tamanho como treinador ainda, para sacar um jogador de nome, para colocar um garoto, porque você sabe que no vestiário você vai tomar dura dos caras. Você vai ser enquadrado, você vai cair. Eu tenho uma triste notícia, e eu sei que você vai cair de qualquer jeito, porque você não serve para ser treinador do Corinthians. Volte a ser auxiliar, aprenda a ser treinador no dia que você volta. Sobre você, Roger Guedes, então já que você está defendendo tanto trabalho, nos leve, volto a dizer, a ser protagonista no Campeonato Brasileiro, ficar no mínimo entre os quatro primeiros, pau a pau disputando o título, não quero saber com quem é. nos leve à fase final da Copa do Brasil, pau a pau, seja lá com quem for. E nós queremos ir longe na Libertadores. Aí sim, impede igualdade, nos leve às finais da Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, e disputando o Brasileiro, de igual para igual, contra qualquer clube. Aí eu vou dizer, que o trabalho é bem feito. Agora, se cair na Copa do Brasil, para o Remo já, pipocar na Libertadores amanhã, quarta-feira contra os argentinos júniores, e não é porque é uma vitória contra o Cruzeiro, que não jogou nada também, não venha me falar que o trabalho é bem feito. Vamos parar de fazer média, porque é muito cômodo, quando vocês jogadores, mandam no treinador, ao invés de ser ao contrário. Corinthians precisa de alguém, que seja líder dentro do vestiário. Alguém que tenha tamanho, para chegar e pôr essa bagunça, chamada elenco do Corinthians em ordem. E será que realmente os outros treinadores eram errados? Pergunta a vocês. Quantos treinadores, esse aí, quando o Corinthians já derrubou? Boa parte desse time está aí desde 2019. Vamos acordar para a vida, fiel. Vamos apoiar o Corinthians, porque amamos o Corinthians, e não colocar jogador acima do clube. Vocês, atletas, ganham muito bem, para fazer o que tem que ser bem feito. Tem uma estrutura sensacional, mas o futebol é de time pequeno. E o Corinthians é muito grande, para ser representado na forma que vem sendo por vocês. Ganharam sim ontem, num time também que está muito mal, que a torcida está preocupada já em disputar o descenso. Vocês não jogaram nada contra o Liverpool do Uruguai, a verdade é essa. Não jogaram nada contra o Remo, e ontem não apresentou nada. Um time que em quatro meses, tem mais de 55 dias de treinamento. 30 dias da pré-temporada, 23 dias da eliminação do Paulista para o brasileiro, e mais uma semana. Deu 60 dias, olha que legal. Do jogo do Remo para o jogo, desculpe, do jogo do Liverpool para o Remo. Está ok? E o que mudou nesse time? Nada. Apenas a cara do treinador, que comenta com um auxiliar, e um olha para o outro, sem saber o que fazer. A única certeza que eu tenho, se tem alguém que manda no vestiário, não é o treinador. Então, Duílio, que hoje é barra diretor de futebol, mostre para a torcida que você realmente lidera o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como? Contratando uma comissão técnica de peso para esse time. Alguém que leve o Corinthians a algum lugar, e reforçando esse elenco. E realmente alguém que tenha coragem, tamanho e visão, para ver que tem jogadores que têm que ser afastados desse elenco para ontem, para que o Corinthians volta a ser protagonista. Caso contrário, viveremos de migalhas de vitórias isoladas como a de ontem. E ainda vou ter que ouvir de algumas pessoas, vamos comemorar hoje que vencemos. Vamos deixar os problemas de lado, como se os problemas estivessem acabados naquele momento. Acordem! Vamos para falar a verdade para a Fiel. E vamos cobrar sim, Roger Guedes. E se você não correr também, você também vai ser cobrado. Pode ter certeza disso. Todo e qualquer jogador que põe a nossa camisa. Ou batalhem, lutem muito pelo timão, ou peçam para ir embora. Lázaro, volte a ser auxiliar. Aprenda a ser treinador, e um dia você volta. Presidente do Helio Monteiro Alves, chegou a hora de você mostrar, se, vou falar se, realmente você lidera o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se é você, a pessoa que dá a palavra final nesse clube. Se for, nos mostre agora. Um grande líder aparece no momento de dificuldade. E já passou na hora de você mostrar a que veio e por que está presidente do Corinthians. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e a gente volta às 11h35 com a nossa live diária. Tamo junto e vai Corinthians! E a gente volta às 11h35 com a nossa live diária. E a gente volta às 11h35 com a nossa live diária. E a gente volta às 11h35 com a nossa live diária. E a gente volta às 11h35 com a nossa live diária.